Bom, hoje eu vou começar o programa já com a nossa entrevistada, eu vou bater um papo com a Karina Testa mais uma vez. É que na semana passada a gente conversou com a Karina, nós começamos a falar de áreas embargadas e o assunto rendeu muito, não deu pra gente dar sequência, tinha muita coisa ainda pra falar. Prometi trazê-la de volta, eu até preciso me desculpar porque tinha ficado marcado pra segunda-feira, eu precisei de uma alteração, Karina prontamente considerou essa alteração e aqui está hoje pra nós falarmos então de áreas embargadas. Karina, você falava já na semana passada de várias situações, porque não é apenas uma área, tem aquela área que é produtiva, tem uma área que ela é uma de reserva e dentro dessa reserva tem as APPs, tem uma série de situações. Qual é o procedimento geral? Isso mesmo, Fabélia. A gente tem que sempre se atentar ao fato de qual a área dentro do imóvel que foi embargada. Esse embargo pode surgir, igual a gente já tinha conversado, sobre vários motivos. Um desmatamento ilegal, uma atividade irregular, enfim. Se esse embargo ocorreu dentro de uma área de reserva legal, dentro de uma área de preservação permanente, que são áreas protegidas dentro desse imóvel, provavelmente ele é decorrente de um desmatamento ilegal. O proprietário do imóvel, o produtor rural, às vezes desmatou aquela área de reserva legal ou de APP, o órgão ambiental foi lá, fez a fiscalização, aplicou um alto de infração, aplicou uma multa e além disso lavrou esse termo de embargo. Nessas áreas especificamente, que são áreas protegidas, pra você conseguir desembargar essas áreas, você precisa regularizar a situação do imóvel. Então, você vai precisar, às vezes, contar com um profissional da área ambiental pra elaborar um plano de recuperação de área degradada pra apresentar pro órgão ambiental, recuperar aquela área e desembargar. E aí, isso é um ponto muito interessante, porque se o embargo ocorreu só naquela área, aquilo não vai prejudicar a sua produção dentro do imóvel, só pode ficar embargada a área onde, de fato, está irregular. E aí, a gente vê que existem muitas situações que o órgão ambiental, ele deixa de especificar isso no termo de embargo. Ele vai lá e coloca, por exemplo, que a área do imóvel rural tal está embargada. Aí, ele vai comercializar... Subentende tudo. Exatamente. Vai lá comercializar o grão dele, a empresa que está comprando, adquirindo dele, vai lá e consulta áreas embargadas, está lá o imóvel dele com a área embargada e vai falar, não, o seu produto eu não posso comprar. Porque eu comprando produto de área embargada, eu também estou cometendo uma infração ambiental. E aí, você vai ter dificuldade pra comercializar o seu produto. Então, se atentar nesse fato de que, no termo de embargo, o órgão ambiental, ele precisa especificar qual que é a área que foi embargada. Então, ele tem que colocar as coordenadas geográficas, apresentar o polígono, né, delimitar qual é a área que está embargada. E aí, tem o fato, como você mesmo comentou, de talvez ser uma área que seja passível de conversão. Não é uma dessas áreas protegidas. Ah, eu decidi abrir uma área, preciso da licença pra abertura de área, mas está demorando lá, acabei abrindo a área sem a licença. O órgão veio, também me autuou, embargou a minha área. Aí, nessa situação, o que pode ser feito pra desembargar essa área? Porque é uma área que está disponível pra você no seu imóvel. Então, não é uma área que você vai precisar, de fato, recuperar. E aí, isso é uma discussão que a gente vem já há muito tempo trazendo perante o órgão ambiental. Por que eu vou recuperar uma área que depois eu posso solicitar a licença pra desmatar ela? Então, a gente vai junto ao órgão ambiental, argumenta nesse sentido pra fazer o quê? Uma compensação em relação ao que ocorreu naquela área. Eu tenho, às vezes, um excedente de vegetação no meu imóvel em outro local que não é tão interessante, que, às vezes, não tem um relevo ou um solo muito bom. Então, eu vou propor pro órgão ambiental, olha, em relação a essa área que eu desmatei regularmente, mas que ele é passível de conversão, eu vou transferir, vou compensar nessa outra área, que tem vegetação nativa. E aí, você vai junto ao órgão ambiental, pode firmar, por exemplo, um termo de compromisso ambiental, um termo de ajustamento de conduta, e aí vai suspender o embargo até ficar regular essa situação dentro do seu imóvel. Mesmo aquela área sendo passiva de... uma área passiva de uso, o fato de eu ter desmatado sem a licença devida, eu preciso fazer uma compensação. Sim. E aí, o que que entra nesse ponto? Uma discussão muito grande que a gente tem e que tem uma legislação agora nova aqui do Estado de Goiás sobre essa regularização desses passivos ambientais. Por quê? Se eu tenho a área no imóvel disponível para me desmatar, o órgão ambiental, às vezes, tem uma demora excessiva para liberar aquela área para mim. Eu desmatei irregularmente. Quando o órgão ambiental, ele vai no momento para fazer a fiscalização do meu imóvel, ele pode ou não aplicar o embargo. Por quê? O embargo tem duas situações. Ele pode ser uma medida que o órgão ambiental vai adotar para impedir que você continue cometendo dano ambiental. Então, de forma imediata, ele vai embargar a sua área. Lá no momento da fiscalização, já vai lavrar o termo de embargo. Ou pode ser uma medida de sanção, uma punição, porque você fez aquilo naquela área e não poderia. E aí, esse embargo sancionatório, ele só pode ser feito pelo órgão ambiental depois de todo o processo administrativo. Então, lá no final do processo administrativo, constatando que, de fato, aquela área não poderia ser utilizada, ele vai manter o embargo até a regularização. E aí, é esse ponto que a gente tem batido, tem argumentado perante os órgãos ambientais. Se a área é passível de conversão, por que o órgão ambiental está embargando no momento em que ele faz a fiscalização? Então, a gente discute isso. Por quê? Porque tem medidas que o produtor rural pode se valer para o quê? Por exemplo, compensar essa área e não impedir que ele produza naquela área que ele desmatou. Então, tem que ficar atento a isso, porque, às vezes, você deixar isso passar. Ah, o órgão ambiental, ele lavrou o termo de embargo no momento da fiscalização e eu não vou recorrer daquilo. E aí, você aguardar até o final do processo, a gente não sabe quanto tempo aquele processo vai durar. E aí, você, às vezes, pode ficar impedido de produzir na sua área um local que você tem possibilidade de produzir, que é uma área passível de conversão, que ela está lá disponível para uso. Então, a gente tem que se atentar a essas questões. Ah, foi irregular? Sim, foi irregular porque não tinha autorização do órgão, não tinha licença. Mas, é uma área que você pode solucionar aquele problema. E aí, a gente tem que ver dentro do imóvel rural, dentro da condição de cada produtor, de cada situação, a gente tem que ver qual que é o melhor procedimento para a gente regularizar a questão ambiental do imóvel. Aqui em Goiás, com algumas alterações da legislação ambiental, Algumas situações ficaram com situação autodeclaratória. Isso aí entra no autodeclaratório ou não? Não, isso não entra no autodeclaratório. A não ser que você vai ter que observar aquela data de dezembro de 2019, porque você vai declarar para o órgão, sim, aquela questão dentro do seu imóvel, o que aconteceu, mas o órgão vai ter que confirmar aquilo. Ele vai avaliar para ver se, de fato, o que você está falando está correto. Por mais que essa autodeclaração, o que ela seria? Você vai confessar que você fez aquilo. Então, olha, não, eu desmatei de forma irregular, estou declarando isso para o órgão ambiental para ser mais rápido o meu processo de regularização. Se eu tenho um autodefração e, às vezes, eu quero discutir aquilo dentro do autodefração, não seria, talvez, tão interessante você fazer essa autodeclaração. Então, vai depender... Confessar um crime também, né? ...da situação, exatamente. Vai depender de cada situação. Cada caso é um caso que a gente tem que analisar de acordo com o que aconteceu no imóvel, né? E aí, às vezes, tem aquela situação, como a gente estava mencionando no programa passado, de limpeza diária. Você tem limpeza de pastagem e que o órgão, às vezes, ele acusa aquilo como supressão de vegetação em estágio de regeneração. Até você provar que focinho de porco não é tomada... Já foi o boi com a corda. Exatamente. Exatamente. Então, aí, o que acontece? Eu falo, assim, que o produtor também tem que ficar ligado em muitas situações. A gente tem agora, essa semana, saiu um comunicado da secretária estadual de meio ambiente, a Andrea Vulcanis, de que muitos proprietários de imóveis rurais estavam fazendo aquela declaração de inexigibilidade da limpeza de pastagem, só que quando eles iam conferir a poligonal onde ia fazer a limpeza de pastagem, na verdade, era uma área de vegetação nativa, mata fechada. E aí, o que eles fizeram agora? O que eles decidiram? Você não vai mais solicitar essa declaração de inexigibilidade para a limpeza de pastagem. Agora, o órgão ambiental tem que te autorizar a fazer a limpeza de pastagem. Então, você vai lá no sistema IP, junto com o seu consultor ambiental, você vai colocar a poligonal que você pretende limpar, o órgão vai analisar e vai te autorizar. Por quê? Para impedir que ocorra isso. Então, muitas vezes acaba ocorrendo essa situação e aí o órgão ambiental fica ligado naquele ponto. Ó, solicitou limpeza de pastagem. Vamos conferir se foi mesmo limpeza de pastagem? Se não foi desmatamento? E aí tem um boom de infração ambiental em relação à limpeza de pastagem. Por quê? Você limpou a área, tem como o órgão saber o que tinha lá depois que você limpou? Não tem exatamente como ele saber, mas ele vai olhar a imagem de satélite. A depender da imagem que ele tem disponível no satélite, ele pode confundir. Tem lá muita praga, tem muita planta invasora. Já está virando uma capoeirinha já. Exatamente. Aí ele vai falar assim para você, não, isso aqui era regeneração de vegetação nativa. Você tinha que ter solicitado uma licença para desmatamento e não para limpeza de pastagem. Então, você tem que tomar esse cuidado. Quando você for fazer limpeza de pastagem, registrar isso com o seu consultor, fotografar, fazer um inventário ali daquela área, demonstrar que de fato aquilo é pasto sujo e não vegetação nativa, para não ter esse problema lá na frente. Karina, outra coisa. O produtor recebe essa notificação, recebe, porque às vezes ele recebeu uma notificação, às vezes uma autuação. E ele, olha, eu não vou pagar isso aqui, eu não, tal. E aquilo passa um prazo, quando de repente ele começa a ter esse confronto na hora que ele vai entregar um boi, na hora que ele vai entregar um grão. É importante que cada documento que é recebido na propriedade, recebido na contabilidade, seja seguido adiante, seja olhado com muito critério, dentro de um prazo mais rápido possível. Com certeza, Fabélia. E isso acontece muito porque, às vezes, ele recebe uma notificação, não o auto de infração ainda, recebeu uma notificação para ele apresentar algum documento para o órgão. Ele foi, deixou aquilo meio sem dar muita atenção, depois vem o auto de infração porque ele não apresentou. Tem também a questão de, às vezes, dentro do procedimento lá, que você está fazendo no sistema lá do órgão ambiental, o seu consultor, ele vai lá e faz um requerimento para supressão de vegetação nativa. Às vezes, faltou alguma documentação, alguma exigência, e aí gera uma pendência para o seu consultor, ele ir lá e regularizar aquela situação, apresentar a documentação. Perdeu o prazo, sua licença não vai sair. Então, tem que ficar atento a isso. Por quê? Igual o termo de embargo. Geralmente, quando ele é lavrado, no momento da fiscalização, se o produtor não está lá no imóvel, ele vai ser mandado junto com o auto de infração através do correio. Através do correio, dependendo de quem te autuou, se foi a Secretaria Municipal, se foi a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ou se foi o IBAMA, o procedimento vai ser diferente. Se foi a Secretaria Municipal, você já vai ter um prazo lá para apresentar a sua defesa. Se foi Secretaria Estadual e IBAMA, você vai ter um prazo para comparecer numa audiência de autocomposição, que é uma audiência de conciliação. E só depois disso que começa a correr o seu prazo para a defesa. Então, também tem que ficar atento a isso, para você não confundir e, às vezes, pensar que vai agendar uma audiência e não vai, e você perdeu o seu prazo para a defesa. E aí, isso entra num ponto muito importante, por quê? Você deixou aquilo passar. Você não deu atenção. Você não fez a sua defesa. Deixou o processo administrativo correr solto. O processo administrativo finalizando e sendo confirmado pela autoridade julgadora que aquela infração foi cometida e que ele vai homologar a multa que foi aplicado, você não pagando aquilo vai para a dívida ativa. Indo para a dívida ativa, você vai ter um processo judicial de execução daquele valor. E aí, vai em cima do seu patrimônio, em cima da sua conta bancária, em cima do que for localizado. Então, quer dizer, além de paralisar as minhas atividades, aquilo que já está pronto também fica comprometido. Com certeza. Como o meu saldo bancário. Exatamente. E aí, como que você vai ter dinheiro se você não consegue comercializar a sua produção? O que você vai fazer com a sua produção se ninguém vai aceitar um produto de uma área embargada? Complica mais ainda a sua situação. E outro ponto ainda. Você vai vender essa área sua. Quem está comprando, se estiver bem assessorado, vai identificar que aquela área está embargada. Você pode ter dificuldade para vender o seu imóvel. Quem está comprando, se não se atentar a isso, vai ter um problema lá na frente. Porque vai comprar um imóvel embargado, a hora que for produzir no imóvel, não vai conseguir comercializar. Às vezes, não vai conseguir nem crédito perante a instituição financeira para conseguir produzir. E quando a gente fala dessa preservação ambiental, essas áreas embargadas dão essa proteção extra para o produtor continuar sendo altamente eficaz nessa produção, não é verdade, Karina? Exatamente, Fabélia. A gente sabe que, assim, como todas as profissões, todos os setores, tem aqueles que são conscientes, que sabem que tem que fazer tudo de acordo com a legislação, tem alguns que, às vezes, acabam tropeçando ali no meio do caminho, mas que depois eles se regularizam. Então, essa questão das áreas embargadas, ela vem para ser um alerta. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que eu achava que era a Hungria? Não, não foi. Quando o Nix Lorenzoni falou, ele falou sobre a Noruega, não foi a Hungria. Então, os húngaros aí, perdão, foi a Noruega. E é isso mesmo, não é? Então, existem, às vezes, aquela situação, inclusive, que a legislação altera e ele precisa se adequar. Exatamente. A gente sabe que vem aí de mudanças de código florestal, de legislações estaduais. Então, tem que estar ligado, tem que estar atento. E, quando for necessário a regularização, procurar um profissional para te ajudar a regularizar essa questão. Entra no ponto, assim, que você pode me questionar. Carina, se o proprietário do imóvel, a área dele foi embargada, o órgão ambiental exigiu algum documento, alguma coisa para ele se regularizar, apresentei aquele documento. Pronto, eu já estou livre? Não, você tem que tomar cuidado, porque a sua área, ela somente vai ser desembargada depois que a autoridade do órgão ambiental, ela falar, sua área está desembargada. Porque, às vezes, a gente fica nessa de achar que basta a apresentação de algum documento perante o órgão ambiental que você já está com a área desembargada. Não, você precisa de uma decisão falando que a sua área está embargada. Então, ficar atento também a esse ponto. Outra coisa, precisa ficar atento também naquela compra de mudas, porque tem que plantar e ter todo um zelo no desenvolvimento dessas mudas, né? Com certeza. Se for uma área de reserva legal e de APP que você vai precisar regenerar a área, você vai fazer o plantio. O seu consultor, o seu engenheiro ambiental, o seu engenheiro florestal, aquele que fizer para você o projeto para você recuperar aquela área, ele vai ter um cronograma lá de tudo que você vai precisar fazer e acompanhar, porque não basta você plantar e esquecer. Claro, tem áreas que o cercamento, ele basta para você permitir a regeneração natural, mas tem outras áreas que você vai precisar investir. Você vai precisar plantar, acompanhar aquilo, ver se não tem formiga que está lá matando as suas plantas naquele estado inicial. Pois é, porque tem muito, tem muitas situações, né? Inclusive, aqui nós temos situações em que a anta vai lá e come. Exatamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes, você vai precisar cercar, você vai precisar aplicar algum tipo de fertilizante para ajudar naquele estágio inicial. Então, tudo isso vai ter lá no seu projeto, que vai ser aprovado pelo órgão ambiental, que você vai acompanhar até a sua área ficar totalmente recuperada, nesses casos da reserva legal e da APP. E, nesses casos, às vezes eu posso levar ali de 5 a 8 anos para uma recuperação total. Sim. Eu consigo esse desembargo mais cedo? Quando você, por exemplo, se você fez um acordo com o órgão ambiental, a sua área, ela pode ser suspendida o embargo de imediato. E aí, o órgão ambiental, ele vai acompanhando se você vai estar cumprindo aquilo que você acordou com ele. É como se fosse um TAC ali. Exatamente. É como se fosse um TAC, que você tem o compromisso de cumprir com aquilo que foi observado, e, em contrapartida, você tem a liberação do embargo. Aí, tem que ficar atento a isso para você também não descumprir aquilo e acabar tendo um problema em relação ao documento que você firmou com o órgão ambiental ou com o Ministério Público. E, também, tem que observar os casos, por exemplo, de anteriores, mais antigos, de reserva legal, por exemplo. A gente tem o programa de regularização ambiental, que você adere e aí você pode ter um prazo de até 20 anos para você realizar essa recuperação dessa área e regularizar a sua reserva legal. Então, também tem essa questão. Às vezes, você nem foi autuado ainda, mas você está lá dentro do seu CAR. Você declarou lá a área do seu imóvel, o que é APP, o que é reserva legal. Está com déficit de reserva legal. E, dentro das situações lá, você pode se enquadrar nesse projeto de regularização ambiental, que é o PRA. Então, você vai ter esse prazo maior para também fazer isso. Que aí você tem um custo menor por ano também. Então, um prazo de 20 anos, você vai recuperando um décimo a cada ano, uma parte a cada ano, para você também não ter um custo muito alto. De forma que vai ficar ali diluído essa... Mas é preciso fazê-la. É preciso fazê-la. A gente sempre fala que o imóvel, o produtor rural do brasileiro, de um modo geral, ele é sustentável. Por quê? Porque ele tem as áreas lá de reserva legal dele, ele usa plantio direto, ele tem uma série de técnicas que auxiliam nessa preservação do meio ambiente, mas ele tem que se atentar a essas questões da lei. Se o percentual de reserva legal está ok, se as licenças dentro do imóvel dele estão ok, para não ter nenhum tipo de problema e depois ser julgado porque o produtor rural, ele desmata o meio ambiente. Não é bem assim. Então, a gente tem que ficar tomando cuidado com essas questões. Karina, muito obrigada. Acho que hoje a gente falou um pouco mais sobre esse assunto. E sempre que tiver alguma novidade, já traz para a gente. Com certeza, Fabelli, é um prazer imenso estar aqui e compartilhar de informações com os produtores rurais que a gente sabe que eles estão de olho em tudo, eles sabem disso, eles contribuem com tudo no nosso país. Então, a informação clara para eles é sempre muito importante.